E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos para mais uma busca, sejam bem-vindos para mais um vídeo Eu tô aqui no canal, acabei de começar um vídeo, eita poxa, corre, 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 errou agora Eu tô com duas fechadas agora, eita tem um monstro do lago aqui, olha que tá fácil gente, tá no fácil Toma, ai seu filho, tá mal, toma 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 É só escapa, é o que eu recomendo fazendo Minecraft Eita, tem um arene, vamos matar. Toma, 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 um caracol, toma, toma, ai caramba, eles tiram o coração Eita, tem um arene, hoje eu acho que você é. Toma, caramba. Senhor Ai caramba Vocês mataram várias vezes Toma Vocês não saem Vem 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 Só tem um já Foi pra mim Ai sofrido Vamos ver o que era isso que ele brotou Só o que era de comer Não Vamos tentar brotar isso Não dá também Eu não sei pra que isso Eu vou comer isso Agora vamos A vida tá recuperando Eu tô com muita fome agora Tô com fome Ai 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 Aquele bicho não me fez passar bem Eu só tava querendo comer Vou morrer de fome Não tem água pra beber Não Eu sei que eu achei dois ossos Ai caramba Eu tenho que achar alguma comida Não pode ser óleo de aranha que é pior Ah não Caramba Tô com muita fome Ae Já parou Eu queria olhar a vida É isso agora Eu preciso achar comida 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 Porque eu tô com o osso na mão Deixa assim mesmo Socorro Eita Eu sei lutar Com o taquipe Não Não sei Nossa Tem o monstro do lago Vou ter que passar direto Ele sabe correr Mas eu não sei Esse daqui Eles não me pegam Eles pegam fogo E eles pegam fogo Mas esses bichinhos Tem que pegar fogo Hein gente Pega fogo Não obedece Amanhã Deixa eu pegar fogo Vamos Preciso fazer casa Não Não vai Valer a pena Fazer uma casa De terra Tem que ser casa De pedra Não tem Quase nada Eu também tô precisando Comida Tô morrendo De fome Meu Deus Eu sou o Ubisoft Como é que ainda É isso Uma versão Mais atualizada Puta Que pariu Funiu 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 pra mim É Funiu Olha só Onde que eu tô Gente Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu tenho que deixar aqui Olha só Que tem um animado Além da gente morrer É queimado Nossa Não tem um animado Não tem um animado Não tem um animado Não tem um animado Ai Me fodi É É a vida Perdi minha concha Minha concha Não Tinha que segurar ela Eu acho Vai me suicídio Tá Poxa Eu vou Eu vou Eu vou matar Salmo Nunca conheço Pessoas Eu vou conseguir Bagulho Conseguir bagulho Pra comer bagulho Caramba Quase Imagina se eu fosse Mota Criativo Nossa Dois A mão Mas eles não Para quieto Meu Boa Não sei porquê Mas Boa Vou matar Esse peixe Então Mata Esse peixe Pronto Ai vai lá Spawna Mais Peixe Do que eu já vi Na minha vida Acho que tem Mostra do lado Tô tentando correr Aqui Conseguiu Sai daqui Deixa Vai Corre Caramba Fugiu Corre Mano Corre Mano Vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Ela tava morrendo De afogamento Tio Acho que os caras Tavam me acertando Esqueci Desse pequeno detalhe Sabe Mas mata Mata a vaca Vou recuperar a vida Mas não tem tempo É problema não Mata Foi sem querer Não me diga Que é bife Não me diga Vai salvar Vai salvar Vai salvar Tem uma caveira Aqui Que milagre O milagre É a picareta Ai que legal Gente Daqui a pouco Vou ter que finalizar Quando a pilha acabar Eu vou ter que finalizar O vídeo Desculpa ai Gente Ou se não Eu jogo Não fiz Deixa ai nos comentários Se não Mas ai eu já voltei Que a polícia Não vai adiantar De nada Pronto Eu acho que já tá pra fazer uma casa É o preço do que mais É o preço do que mais É o preço do que mais Tem que pegar Picareta E uma espada É o preço do que mais Vai agora só vai Opa 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 Pra rolar Pra rolar Pronto Bora rola Vamos ver Eu tô com poucos estilos Vou ter que fazer estilos Então eu vou ter que finalizar Por aqui Espero que vocês tenham Deu ruim Então gente Fui Tchau Tchau